Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que achou do vídeo e compartilha Pessoal, vamos falar de quem? Vamos falar de Oxi Menina Gente, a Lu comprou uma câmera, pois é gente, uma câmera pra lá de boa gente Filma em 4K, tem Wi-Fi, é Bluetooth, a câmera só falta andar sozinha gravando gente, pois é Mas não era Oxi Menina gente, que um tempo atrás estava fazendo até rifa gente no Instagram Pra pagar as peitiola pessoal, pois é, pagar as peitiola né, porque foi caro, ela dividiu algumas vezes né A vista não estava dando, não sei como, porque a mulher tem aí né gente, bons inscritos no canal E um tempo atrás estava aí né gente, tirando uma boa grana né Mas é isso que dá, não sabe aí né gente, administrar o din-din e acaba pedindo no final né E aí chorou no Instagram, chorou no Youtube né gente, que estava sem grana E de repente a mulher aparece gente, com uma câmera que filma até 30 metros de profundidade na água gente Pois é, ela falou que a câmera pode aí né gente, molhar, é a prova d'água E aí fica o questionamento gente, da onde a Lu tirou esse dinheiro pra comprar essa câmera gente Já que ela estava chorando aí né gente, muito, mas muito, muito mesmo por causa das peitiola que está devendo ainda né E de repente me aparece com uma câmera dessa gente, pois é Ela falou que a câmera não é a GoPro, que a GoPro é mais chique, mas que essa é uma câmera muito boa que ela comprou na Shopee Oxi menina, está enganando os inscritos? Outra observação gente, ela desativou os comentários Desativou porque fez aí essa conquista né, teve essa conquista aí da câmera e está querendo elogios né gente Porque fora isso, se você for palpitar lá, falar alguma coisa, com certeza ela vai bloquear os comentários Porque ela não aceita críticas Põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, deixa o like e compartilha, tchau